A imprensa noticia que o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da justiça do governo da família Metralha, pretende nos próximos dias novamente se ausentar do país, ao que tudo indica, voltar aos Estados Unidos, que para isso estaria tirando férias ou com uma licença não remunerada. Férias até meio esquisito, né pessoal, porque ele tem seis meses de trabalho e com pouco resultado. Agora, é no mínimo esquisito. Imagine na hora que um avião está num momento de grande turbulência, o piloto pede para sair uns dias. Imagine um navio enfrentando um terremoto que gerou um tsunami, um maremoto, e o capitão pede uns dias de folga durante o maremoto. É mais ou menos isso, a casa está caindo. Se avolumam as denúncias e as suspeitas de que ele agiu de maneira criminosa e ilegal, e ele pede para tirar uns dias nos Estados Unidos, o que tem por trás dessa viagem, de mais essa viagem? Será que o Dallagnol vai estar junto com ele nos Estados Unidos nos mesmos dias? Será que não era mais importante ficar no Brasil, Sérgio Moro, e nos dizer onde é que está o Queiroz, que até hoje você não teve coragem de determinar uma investigação séria, porque envolve dinheiro no crime organizado na conta da mulher do presidente da república? Olha, são vários os juristas importantes do país dizendo que as revelações são gravíssimas. Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Justiça, está hoje comentando e dizendo Moro agiu de maneira inadequada, a casa caiu, os milicianos, metralhas, mentirosos, serão desmascarados. Dallagnol e Moro serão desmascarados junto com eles. E tem mais, estão anunciando que vão fazer prisões, buscas, para tentar identificar quem é que está divulgando, mais uma vez ofendendo o sigilo da fonte, intimidando os jornalistas? Será que ele, covarde da maneira que é, pretende que essas buscas sejam feitas quando ele não estiver no Brasil? Olha, você sabe que do Moro a gente pode esperar qualquer coisa. É uma mente perversa, doentia, que se alimenta de um projeto de poder e para alcançar os seus objetivos é capaz de fazer qualquer coisa.